o alô turminha do youtube tudo bem com vocês aqui quem tá falando é araceli seja bem vindo ao meu canal quem aí é apaixonado por futebol vai lembrar desse goleiro aqui ó o famoso que ó tafare do cabeçudinho da copa quem lembra dele e olha que bonitinho bonitinho né vai que é sua boa tafare muito legal né bonitinho gente então um pouquinho desgastado mas eu consegui o goleiro tafare vou mostrar pra vocês minha pasta de coleção do tafareu tenta coração paixão e emoção é gol do tafareu e aí eu tirei a luz aqui né vou mostrar pra vocês foto do tafareu claudio tafareu quem lembra dele nem ele aqui o time da copa foi um ótimo goleiro né espero que vocês gostem quem é amante de futebol vai gostar de ver essas fotos legal demais né essas fotos aqui aí com filhinho dele bonitinho essas fotos aqui são de revistas e jornais eu consegui nova sa Spam ele que é esposa ele leurra e é é muito legal né é essas caricaturasu runners Vai que é sua, Tafaré Dando autógrafo aos fãs Vai que é sua, Tafaré Olha Show de bola Bacana 97 as suas fotos Tafaré e os filhos Tafaré, o menininho dele, no gol Já sou mineiro, só não falo ai Jogou aqui no time de Belo Horizonte Olha, bacana Muito legal, né? Até saudade da época que jogava no Brasil Um ótimo goleiro Homenagem dos fãs Ele e o menininho dele dormindo Olha, bacana Ele e os filhos dele, olha que bonitinho Muito legal, né? Tafaré, o famoso carequinha da Copa Ele com o filho dele de novo no treino Vai que é sua, Tafaré De olho em Tafaré Olha Muito legal, né? Aí, essas fotos eu tenho há bastante tempo Eu amo Eu amo de paixão Olha Dando autógrafo Ele e o filho dele Aqui tem uns recortes menorzinhos E é isso aí, minha pasta Quem gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Para mais conteúdo como esse E se vocês quiserem ver a minha coleção de cabeçudinhos Deixe seu comentário aí Que eu vou mostrar pra vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Beijão